Agora olha essa história, uma comunidade de São Lourenço da Mata está em festa, viu? Uma quadra foi inaugurada bem pertinho da Arena Pernambuco. Esperança aí para muitas mães que lutam para afastar os filhos das drogas. Olha essa história. Eu perdi meus dois filhos por causa do tráfico de drogas. Um foi assassinado em 2007 e o outro de 21 anos, né? Ele tinha 21 anos e o de 16 anos foi assassinado agora em 2013. Um dos filhos da dona de casa, Miriam, era conhecido como Neguinho do Exército. Chegou a ser o chefe do tráfico antes de ser assassinado. Eu não fui a primeira que perdi filhos aqui, né? Teve outras pessoas também que perderam filhos por causa do tráfico. E nós sabemos que em todos os lugares tem isso, entendeu? E o que a gente quer para aqui? Uma oportunidade para os jovens. Otimismo que muda até o semblante mais sofrido. Efeito de uma alegria contagiante, Penedro de Cima, em São Lourenço da Mata, tem vivido dias de amor e de esperança. Hino nacional para marcar a data. Dia histórico para a comunidade. Qual o motivo de tanta felicidade? Porque cresci essa quadra, existe agora pra brincar. Antes vocês não tinham nada? Nadinha. E agora? Estar feliz. Felicidade possível por meio da instituição Love Football, que viabiliza projetos sociais. A quadra de Penedo foi a 15ª construída dessa maneira. 9 na Guatemala e 6 no Brasil. Esse é o nosso sexto projeto. Durante 5 anos, né? Nós trabalhamos na Guatemala, desenvolvendo essa metodologia de mobilização da comunidade, de fortalecimento da comunidade, através da construção do campo. E o nosso objetivo era esse, desenvolver uma metodologia que a gente pudesse aplicar de forma com qualidade, né? Que a gente tivesse uma segurança maior. A Arena Pernambuco é um dos parceiros nessa empreitada. Ficar a poucos quilômetros da comunidade ajuda a conhecer de perto os problemas do lugar. Quando começou a operação, nós já tivemos que pensar no legado. Nós temos uma arena e agora estamos possibilitando aos moradores da Penedo de Cima e de São Lourenço ter a oportunidade de ter arena própria, não só em dia de jogo. Os moradores daqui ajudaram na construção com mais de 2 mil horas de trabalho voluntário. Esse esforço coletivo é a garantia de que o espaço será muito bem cuidado por todos. Agora o próximo passo é criar uma comissão de manutenção, né? Com os próprios moradores, lideranças de diversos grupos, para que eles possam cuidar desse espaço aqui. O carioca João Reis é testemunha desse poder de transformação. Participou do projeto implantado no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Igual a Penedo, uma quadra para dar opção de lazer aos jovens e crianças. Hoje pode-se falar que mudou aí, ganhou 99% de pais, em vista que era antes. O que passou não se muda lá nem aqui. Mas o futuro, esse sim, aos poucos dá para mudar. Essa quadra, ela significa muito. Porque os jovens daqui, eles gostam muito de futebol. Isso aí era uma coisa que já deveria ter feito há muito tempo. E agora eles vão ter uma oportunidade, porque a gente vai saber que os nossos filhos, os nossos netos, em vez de estar na rua, eles vão estar na quadra. Vai ter algo para eles fazerem, para eles ocuparem a mente. E daqui para frente, sem precisar de improviso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.